Fala aí seus loucos, beleza galera? Tudo de boa? Bom, lembrando pra vocês aqui, especial mil inscritos Muito, só tenho a dizer obrigado, agradecer muito a vocês aí Chegamos em mil inscritos aí muito rápido, né? O canal aí não tem nem três meses que foi aberto Já chegamos aí, batemos o recorde de mil inscritos Então só tenho a agradecer a vocês e muito obrigado galera Então vamos lá galera, o vídeo de hoje Eu tô chegando em diamante 4 pela primeira vez Só faltam nove pontinhos Então nessa partida eu não queria matar ninguém Pra saber quanto ponto eu ganharia se eu ficasse no top 10 Sem matar ninguém, sem atirar em ninguém na verdade Sem atirar e sem matar ninguém Então, eu tenho que ficar no top 10, só isso, acabou Eu só preciso de nove pontos, tá? Se eu ganhar nove pontos eu passo pro diamante 4 Então vamos lá, pegar a tirolesa aqui E vamos embora Repetindo galera, eu só preciso de nove pontos pra mim passar por diamante 4, tá bom? Somente nove pontinhos Ai meu Deus Eu temia muito isso, alguém achar aqui em cima e começar a atirar Mas é isso aí, colei de 4, tava, não sei nem lembro se tava blindado Mas é isso aí, conseguimos escapar, agora vamos jogar um gelinho aqui Porque se tiver alguém na frente, né? Não dá nem tempo de colocar outro gelo Ainda mais ver que eu sou lerdo com o gelo, né? Galera, eu pedi pra vocês, compartilha o vídeo pra galera, pede pros seus amigos se inscrever Que... Bom, agora eu vou esperar mais umas duas semanas e vou começar a passar por todos os amigos, né? Galera, lembrando vocês também Eu tô tentando pegar primeiro, chegar em mestre Pra depois começar a jogar ação de flip, tá bom? Eu quero chegar em top, jogando solo Desde o começo eu sempre preciso fazer isso Porque é uma coisa muito difícil chegar em mestre em solo E eu já tô em diamante 4 Então pra mim pegar mestre fica muito rápido Mas se eu jogar em squad, eu vou acabar pelando com E vou voltar de novo, tá bom? Então vocês esperam aí até essa semana, eu já chego no começo Realizar um fone, ó, né? Falar um fone, eu chego nessa, eu não peguei Diamante 4, eu nunca peguei também Hoje eu vou pegar diamante 4 pela primeira vez também Mas o meu foco é pegar nessa, de volta É na raça, né? Eu tô usando solo na raça, contra a hack, matando o hack É tudo, não sei que fazer burro, não sei que falar a raci, sem nada, galera, na raça Essa partida eu ia fazer Opa, e se escapou aí Eu pensei em fazer a tática do gai nessa partida, mas O Ford quase não tá aguentando muito, é nível 3 só Opa, quase que eu até tolei Eu até tolei super lado, quer matar ninguém Quem matar é minha tia ninguém Quer ver quantos pontos eu vou ganhar Fala somente 3 Vai ficar no top 10 Ai ai Galera, comenta aí se você acha que eu vou pegar a messa que foi Tá bom? Levando vocês que eu também sou um platina, tá bom, galera? Só quero pegar a messa que eu quero mostrar pra que esse bicho tá no platina Porque o bicho tá no platina também sabe jogar e joga muito bem Também consegue pegar a messa que eu não pego porque o messa usa muito rápido A maioria dos messes que eu pego a messa é pra lá Eu conheço muitos messes que usam a rata, viu tudo, caiu tudo, entendeu? Só que eles usam o rato disfarçado O rato raca, não sei se é um pacote bacana que eu tô jogando Mas ele dá pra instalar vários ratos no mesmo rato Daí eles instalam só o que eu estou distribuindo pra não dá pra conseguir conseguir Tiro rápido, é um rato, é um tiro de bala, essas coisas E daí você tá atirando, você vai, tá com o policial de um lugar E o cara vai ruxar, você chega lá, o cara tá com a B40 Um tiro de bala e dá dois tiros de cima, isso pode ficar agora, ó, muito rápido E você fica sem entender E aí você fica olhando pra ver se o cara é rápido ou não E vai ver se vai atirar Calma, moço Você vai ver se o cara vai atirar, o cara atirar normal, ó, o mesmo tanto de dano normal Aí você pega e sai pensando que o cara não é rápido E se você olhar bem, você vai ver que o cara é rápido Vou jogar uma granada ali, vou morrer logo pra esse cara, eu já tô no top 10 Top 7, né, vou jogar uma granada e correr pra cá Acho que eu vou morrer pro outro, né, falei, ó, morrer pro outro Ah, mas valeu Vamos ver qual os pontinhos mais valeu, ó Preciso de 9 Preciso de 9 pontinhos, vamos lá, vamos lá A internet caindo Vamos ver quem vai ganhar essa partida Eu vou correr rápido Tá com todo nível 4, só o Master que tá em nível 3 ainda E depois que eu pegar a Mestre aí eu vou jogar com um pico Vou colocar Hard Attack Daí eu vou usar no lugar do Ford, eu vou usar o Wendel Que já tá em nível 4 também Eita, vai morrer, coitado Morreu A falta que tá no giro, né, olha Ainda morreu com uma grossa Caramba Vamos ver, preciso de 9 pontinhos 10 10 10 pontos, cara, passei Olha aí, galera Primeira vez que eu te peguei um diamante 4 Se inscreve no canal, hein Tchau, obrigado Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau